Música Vamos que vamos gente boa do canal Motoboy Filmador Roberto É na hora da atividade, estou aqui com a doutora, doutora bom dia Bom dia Para tirar mais dúvidas de vocês que estão sempre a me perguntar Sobre questão de visto para ir morar em Portugal Porque, como se diz gente boa Portugal, no meu modo de dizer, os portugueses não gostam muito de mim Quando eu falo assim doutora Eu falo que Portugal é a porta da entrada Para nós brasileiros, para a Europa É a porta da entrada Então, para quem quer ir para Portugal De alguns anos para cá Portugal vem facilitando muito, vem facilitando muito Dando muitas oportunidades Para quem tem o idioma português, a língua portuguesa Que é o Brasil, outros países, Angola Vários países que foram colonizados por Portugal Portugal está dando muita oportunidade Vocês têm que aproveitar essas oportunidades Que tem várias maneiras de você já sair Vamos supor, vamos falar para o meu público brasileiro Tem várias maneiras de sair já do Brasil com visto Tem pessoas que têm todo o critério ali Prontinho para ir com visto Sair do Brasil legal E chegar em Portugal já Trocando sua carteira, trabalhando Investindo Fazendo tudo, como se diz Passo a passo, tudo certinho Não precisa das pessoas fazer Por exemplo, às vezes pegar o voo e ir para lá Depois chegar com o processo lá E fazer tudo, começar lá Manifestação de interesse, aquela coisa toda Vocês têm imensa possibilidade de fazer as coisas Como se diz Vocês adiantam um ano, dois anos da sua vida Antes de sair do Brasil Fazendo o processo certo Então vou deixar com a doutora a palavra Que ela vai explicar passo a passo Que já é com a doutora essa parte Entendeu, gente boa? Então, doutora A palavra é toda sua Fica à vontade Eu vou explicar para o pessoal Sobre tudo que for área de visto Para eles saberem Beleza Então, eu tenho muitas consultas Que as pessoas falam Ju, eu quero morar na Europa Mas eu não tenho passaporte europeu Como é que eu faço? E aí foi bem o que o Roberto falou Portugal é a porta de entrada É o país que tem mais rotas de visto Para os brasileiros E que são as rotas mais simples Que você não precisa ser milionário Para poder morar em Portugal Então eu vou passar Vou pincelar por algumas delas E vou tratar mais a fundo As que eu acho mais interessantes Então, para você morar em Portugal Tem pelo menos umas seis maneiras diferentes Como eu disse Se você não tem cidadania europeia ou portuguesa Você pode ir por meio de visto Então, o primeiro visto Que eu acho que é o visto mais interessante É o visto D7 Que é famoso como visto de aposentado Que é um visto para quem tem renda passiva no Brasil Ou enfim, qualquer outro país do mundo Mas estamos falando aqui de brasileiro Se você tem renda passiva no Brasil Então você tem imóveis alugados Ou investimento Ou aposentadoria Qualquer dinheiro que não dependa De você pôr a mão para ele existir Você pode mudar para Portugal Com o visto D7 Esse visto se faz no Brasil É um visto que sai relativamente rápido Aí, três, quatro meses está resolvido E você já chega em Portugal Tinindo Com tudo certo Permissão de trabalho De estudo De residência Entrar e sair Enfim, o que o Roberto falou Você vai andar aí Um ano e pouco da sua vida Já sair do Brasil Com tudo certinho Tá Para que você possa fazer esse visto Você tem que ter essa renda passiva Num montante médio De 50 mil reais por ano Tá Então dá ali uns 4 mil reais por mês Então, Ju Eu tenho duas casas alugadas no Brasil Que dá esses 4 mil reais por mês Beleza Ju, minha aposentadoria É 4, 5 mil reais por mês Não tem problema Dá para combinar as rendas também Então pode ser um pouco de cada coisa Então esse visto é um visto muito interessante E é sempre bom dizer que nesses vistos Você pode trazer esposo e filhos como dependentes Então vamos abandonar a família para trás Então essa é uma das opções Segunda opção É visto de trabalho qualificado Então se você tem uma faculdade no Brasil Muitas vezes se você fala inglês Ajuda bastante também Você pode aplicar para um trabalho do Brasil Fazer entrevista por videoconferência Se o governo te oferecer essa vaga Principalmente na área de engenharia De tecnologia Enfim Você aplica para o visto de trabalho do Brasil E aí já chega em Portugal com tudo certinho também Queria perguntar isso para o Roberto Eu conheço o sapo.pt Que é site de trabalho Tem algum outro que você recomenda Para o pessoal procurar trabalho em Portugal? Olha, tem um site que é o mais Tem esse, o sapo.pt Também tem um site simples lá Que é o lx.pt Custojust.pt Que é site de venda Mas tem a parte também que vocês entram E nesse linkzinho lá dentro do site Vocês colocam assim Empregos Aparece empregos Aparece quarto, aparece tudo Pode procurar nesse site também Sim, eu acho que para quem Para quem tem uma profissão qualificada Vale a pena procurar o trabalho no Brasil Fazer as entrevistas e já vir com vista Também é um começo de vida bem mais fácil Além disso, tem os vistos Que são os Golden Visas Que aí são investimentos bem maiores Que é para quem compra casa em Portugal E aí varia o montante de 350 a 500 mil euros Para poder ganhar residência E aí é dessa forma que a maior parte dos atores globais Luana Piovani Enfim, eu acho que a maior parte dessa turma Que mora em Portugal Mora desse jeito Faz visto de investimento A última possibilidade Tem outras, mas que eu acho que Cabe para o nosso público aqui É a mais tradicional Que é chegar em Portugal Como turista Aplicar para um trabalho Depois que você tiver um contrato de trabalho Aí você fala para o governo português Governo português Eu tenho a intenção de morar em Portugal Que é o que a gente chama de Manifestação de interesse E aí você entra na filinha do CEF Diz que o CEF agora vai ser extinto Que vão substituir por outra coisa Enfim Entra na fila Quando chegar a sua vez na fila O governo te chama para uma entrevista Para verificar se de fato Esse trabalho é real Se você é real Enfim E eles emitem residência E é muito bom dizer que Independentemente de qual rota de visto Dessas Vocês escolham Depois de 5 anos Vocês podem se tornar Residente permanente E aí no sexto ano Pode alcançar O passaporte português E é por isso Que a gente diz Que é porta de entrada Porque é o seu passaporte português Independentemente de como Ele foi adquirido É passaporte português E aí você pode morar Em qualquer outro país da Europa Olha Um exemplo aqui Para quem está seguindo o canal Para quem é novo no canal Não sabe da minha história Um exemplo é a minha história Eu consegui a minha documentação portuguesa Tenho passaporte vermelhinho Através de trabalho Trabalhei 5 anos fazendo desconto E depois dei a entrada E estou aqui Como se diz Uma mistura Meio tuga Meio portuga Agora já é meio inglês Meio brasileiro A gente vai ficando internacional É verdade Mas Acho que não tem Nenhum outro país da Europa Que tenha Rotas imediatórias Tão simples Quanto Portugal Para brasileiros Então Vale a pena Vale a pena Porque a cidadania É para você É para os seus filhos Se eles forem menores de idade As pessoas falam Ju Mas você não precisa sair do Brasil agora Guardando o bolso Passaporte Depois Mais para frente Um filho que é esse da fora Assim Não tem nenhum Problema Que é causado Por ter uma segunda nacionalidade Na verdade É uma segurança É uma opção Então Eu sou bem a favor disso E Eu também Eventualmente Vou tirar meu passaporte português Depois que eu Ganhar bastante dinheiro Lá em Portugal Mas Eu tenho a cidadania italiana Hoje E assim Abre muita porta Né Roberto Então Abre muitas portas Procurem o caminho de vocês Sempre tem a nossa solução É por isso que eu falo Com o pessoal do canal Fala Para quem tem oportunidade Não tem oportunidade Para quem quer sair do Brasil Para quem quer mudar de vida Se as coisas estão ruins aí Não fica reclamando do governo Não fica reclamando da política É direito ou de esquerda Nada disso Faça a diferença na sua vida E na sua família Se você der o primeiro passo Você vai Como se diz Abrir porta Para quem está atrás de você Que é toda a sua família Se você por exemplo Sair daí do Brasil For para Portugal Trabalhar Independente de salário Não quer nem falar sobre salário Fala sobre essas coisas Eu falo o seguinte Você quer mudar de vida Faz passo a passo Que Portugal é a porta Da entrada da Europa Novamente falando Para nós brasileiros E A oportunidade sua Vai começar aí Você vai Se você é caminhoneiro no Brasil Você vai conseguir ser caminhoneiro Em Portugal E na Europa toda Se você é soldador Vai ter que fazer Tudo Qualquer profissão Vai ter que ser passo a passo Eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui Toda a rede social Da doutora O contato Tudo Para quem quer ir para Portugal Fazendo todo esse tipo de processo E também Doutora Lá em Portugal Você também já está fazendo Manifestação de interesse Fazendo tudo De imigração Tudo que for na área de imigração Então a gente vai Estamos aqui com a parceria Com a doutora Quem quiser Pode entrar em contato com a doutora Vou deixar na descrição do vídeo aqui É o WhatsApp Doutora WhatsApp Telefone fixo WhatsApp Website Telefone fixo E-mail Vamos deixar tudo aí Então é isso aí gente Bom Olha, qualquer dúvida também O que vocês podem fazer Vocês podem deixar aqui Na descrição desse vídeo aqui Vocês podem deixar A sua dúvida Que eu vou anotar a dúvida Da próxima vez que eu voltar aqui Tiro essa dúvida com vocês Num próximo vídeo Através de Como se diz né Num próximo vídeo A gente vai tirar essa dúvida Beleza Obrigado doutora Obrigada por você Obrigado por você Como se diz né Dar atenção com os meus seguidores aí Eu que agradeço o espaço no canal Tem muita gente que está fazendo aqui Acessoria contiga aqui E está gostando do serviço E está sendo Como se diz A vida do pessoal Estão andando pra frente E obrigado também Por você também Como se diz né Fazer o processo aí Da minha filha Ana Luísa Que está em Portugal Do meu filho Pedro Henrique Que está no Brasil Da minha filha Bruna Que está comigo aqui Que está no corre-corre Já está pegando seus diamantes também Ela já está buscando seus diamantes E muito obrigado Por você fazer tudo pra mim E dar essa atenção É um prazer E hoje a gente boa Mais uma coisa também Que vai ser surpresa Eu falar aqui É o seguinte Olha A doutora queria pagar pelo serviço A doutora não está deixando eu pagar não Não é? Ela falou que é 0800 Eu estou ficando aqui Nesse lugar cada vez mais rico Gente boa Não pago nada pra ninguém Tudo de bola pra mim Mas olha De coração Obrigado doutora Imagina Foi sempre um prazer Obrigado aí As coisas estão correndo tudo bem Pra mim aqui Consegui o visto Dos documentação Tu pra minha família toda E vamos que vamos Abraço pra todo mundo do canal Boa sorte pra vocês aí Se o negócio está ruim pra vocês Muda de vida Vem buscar os diamantes Vem buscar os diamantes Tá aqui Tatu espera Eu costumo falar lá Aqui está bom Só falta vocês Exatamente Fui Tchau gente